Salve família, beleza? Tamo aí mais uma vez, né? Nesse joguinho aqui, o Kong Black Myth Vocês conhecem a invocação de Por Cima e Por Baixo? Essa é a invocação? Vou mostrar pra vocês então na transição como é que vocês fazem pra pegar ela, beleza? Vem comigo então Então família, pra vocês pegarem a invocação do Por Cima e Por Baixo Vocês precisam, primeiramente, fazer a quest do touro Que é aquela quest que você... Tem o vídeo no canal, olha aí as quests do capítulo 5 Que você atravessa aquele espelho de gelo E aí você, dentro daquela área secreta do espelho de gelo Você vai enfrentar a metade da bola e a outra metade da bola E depois você enfrenta aquele cachorro lá do inferno Que tem a área de fogo, de gelo e de fogo de novo, tá? Feito isso, feito isso, né? Você vai terminar o capítulo 5 e você vai pro capítulo 6 Chega no capítulo 6 Vai até a primeira fogueira do capítulo 6 Quando você ativar a primeira... A fogueira do capítulo 6 Você retorna pro capítulo 5 Entendeu? Você retorna pro capítulo 5 aqui, ó Montei as flamejantes Vale na fornalha, sai lá em esmeralda E aí o que você vai fazer? Você só vai pegar E você vai subir em direção Ao topo lá Da fogueira lá Da cinza mais 3 lá Cinza 3 lá Eu não lembro o nome agora da fogueira Infelizmente eu não decoro o nome, certo? Mas aí você Vai pegar e só vai seguir esse caminho aqui, ó E aí você vai se deparar com a bola encostada Tipo, caiu lá de cima, entendeu? Caiu, se quebrou Olha lá, ó Aquela bola lá, ó Você vai dar de cara com essa bola aí Certo? E aí dentro dela você vai ter o espírito Pra poder absorver o espírito E ter a transformação Eu não tô com a transformação upada Mas vamos ver o dano que ela dá, ó Ela dá um dano muito bom Upada deve ser mais do que a cabeçada do cara lá, entendeu? Porém Nem tudo da vida é flores, né? Se ela te dá Ela te dá muita defesa e esse dano forte Porém o dano total do macaco É reduzido, certo? Então você vai encontrar esse espírito perdido aqui, ó Na transição Visto na transição aí O espírito Então esse foi o vídeo Se você gostou do seu like Comentário Pro algoritmo do YouTube entender Que esse vídeo é relevante pra outras pessoas, né? Que vocês gostam Pra divulgar, ajudar e tal Portanto o comentário Principalmente o comentário Mais do que o like, o comentário é importante Certo? Fique com Deus que é a base de tudo E a gente se vê aí no próximo vídeo Valeu, falou, fui